E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word, fazendo nossos vídeos de reabastecimento aéreo, pessoal. Então, o título deve ser edição de vídeos para o REVO, o reabastecimento. Durante todo o mês de julho, vamos fazer durante toda a semana vídeo de reabastecimento aéreo de todos os módulos que eu tenho aqui no DCS Word. Então, durante o mês de julho do ano de 2022, toda semana vai ter um vídeo, ou seja, todo dia da semana, menos sábado e domingo, que a gente tem que parar, né, pessoal? Descansar, colocar vídeo de reabastecimento. Os vídeos que vão se seguir a partir desse aqui é o do F-16. Com o A-10, eu tinha criado a missão para vocês verem como é que cria. Então, para o vídeo ficar mais curto possível, eu já criei a missão aqui, porque essa é a missão que eu usei para fazer todos os vídeos que eu usei lá no Cáucasus. Então, eu coloquei uma distância, deixa eu ver a configuração da sua aeronave. Não precisa fazer muita coisa, não. Geralmente, eu coloco algum peso extra ou algum armamento só para ter uma realidade da situação da aeronave, né? E o combustível, como eu vou ter de reabastecer, o F-16 não é igual o AV-8B na de ataque que pode carregar tanque de combustível vazia. Aqui a gente tem de simular o seguinte. O combustível interno dele sem o tanque externo é de mais ou menos 7 mil libras. Com os dois tanques cheios aqui, vai para 12. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o tanque de combustível, reduzo o máximo que eu achar que for necessário. Então, tudo que ele colocar a mais é como se eu estivesse reabastecendo. Basicamente, é isso que eu faço com a aeronave, né? No caso do avião tanque, eu coloquei ele durante uma linha de corrida de mais ou menos 60 milhas. Aqui no mapa do Cáucaso, eu coloquei a altitude dele de 19 mil pés. No caso aqui, foi 19 mil pés. Você pode colocar até 15 mil. Como é o F-16, eu coloquei em torno de 19 para ficar como se fosse 20, né? A velocidade do Waypoint 2 aqui é de 430. A velocidade do Waypoint 1 é de 430. E a velocidade do Waypoint 0 é de 430. A configuração no Waypoint 0, eu coloco automaticamente, quando você cria o avião tanque para o KC-135, é de avião tanque. E tem o Tacan. O Tacan você tem que configurar de acordo com o seu gosto. Essa numeração aqui, você pode colocar o dígito que você quiser. E aqui, em Unity, é o nome da aeronave que você criar aqui para o avião tanque. No caso aqui, é Revo. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Revo é o avião tanque. Eu coloquei 33. E coloquei a frequência do rádio, que é a frequência 153. 153. Lá no preset do F-16... 253. 253. A frequência 253 é no preset 19. Então, quando eu for digitar lá no painel do aeronave, para mim, fica mais fácil digitar o preset, que anda mais rápido. Copiou? Deixa eu ver o que eu tenho de mostrar mais. Ah, é. O principal agora. No Waypoint 1, geralmente, eu coloco uma função. Essa aqui, ele carrega automaticamente, que é o tanque. Aí, você coloca uma órbita. Eu coloco a órbita Race Track. Race Track. Nessas condições aqui, 18 mil. Eu coloquei uma velocidade de 420. Essa velocidade, quando você coloca na órbita aqui, é muito questionável. Tem hora que você coloca numa velocidade que você quer que a aeronave voe, para quando você chegar nela no reabastecimento. Mas eu não sei qual é a lógica que o programa usa. Tem hora que você coloca uma velocidade e ela fica abaixo. Tem hora que você coloca uma alta, ele não aumenta muito. Então, é bem provável que, quando você colocar a velocidade aqui, ela vai alterar. Geralmente, a velocidade de aproximação para reabastecimento do F-16, é de mais ou menos 310 a 320 nós. Então, quando você coloca essa velocidade aqui e ela cair automática, eu sugiro que você faça um teste. Liga a aeronave, liga o rádio, faz um pré-contato e vê qual é a velocidade que ele vai falar. Se for muito alta, vai ser complicada. Se for muito baixa, a parte de 300, vai ser mais complicada ainda. O certo é você fazer um pré-checkup da missão antes de iniciar ela. Liga o rádio, entre em contato com ele e vê qual é a velocidade que ele vai falar de aproximação. É bem provável que essa velocidade aqui você vai ter de alterar. Eu digo isso porque, durante os vídeos do F-16, vocês vão ver, eu acho que é o vídeo do... Esse vídeo aqui eu estou gravando depois dos outros, viu pessoal? Por isso que eu estou falando. Os outros eu já gravei. Essa da parte da edição é o primeiro vídeo, mas os vídeos eu já gravei. Vocês vão ver no vídeo do F-16 noturno, que é o reabastecimento noturno. Deixa eu pegar a missão aqui para ficar melhor. Espera aí, o vídeo vai ficar curtinho, pessoal. Aqui, é F-16 noite. Tanto é que eu mudei até o teatro. Espera aí. Só ele carregar aqui, pessoal. Desculpa aí. Como ele é curtinho, eu vou editar ele. Beleza. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu também coloquei uma rota dele de mais ou menos 60 milhas. Aqui eu coloquei 400 de velocidade. Opa! Aqui eu coloquei 400 de velocidade. E aqui eu coloquei 400 de velocidade na altitude de 16 mil pés. 16 mil pés. Lembre-se bem. A órbita dele, eu coloquei... 16 mil pés e 401 de velocidade. Se vocês acompanharem os vídeos do F-16, vão ver que na hora que eu carreguei a missão, estava dando uma velocidade de 250. Fazer régua a 250 nós com F-16 é meio complicado. Se você procurar alguns manuais na internet aí, a velocidade entre 15 e 30 mil pés é de 310 a 320 nós. De 310 a 320 KTS de velocidade. Tanto é que eu tive de começar a missão, a velocidade está errada. Eu vim cá, alterei para ficar mais aceitável. Copiou, pessoal? Quanto ao resto, é padrão. Cria a missão, coloca a altitude que você achar necessário. O F-16 não adianta você colocar na estratosfera não. Coloca, você vai ter problema na configuração da altitude. Não, você vai ter problema na configuração da velocidade. Porque eu não sei qual é a lógica que esse programa usa aqui. Se você colocar automático e carregar a missão, beleza. Se a velocidade estiver baixa, você vai ter de aumentar. Aí você vai fazendo alterações até chegar na velocidade sequer. Eu tive de fazer alteração aqui com a missão já correndo. Antes de a missão começar, eu tinha feito a configuração, beleza. Quando eu fui carregar a missão, ele mudou a velocidade. 250 não dá. Tem entre 310 a 320 nós. Até 300 dá de boa. Dá para se reabastecer. Desde que não seja muito alto. Então, é bem provável que o programa vai relacionar a velocidade que ele vai ter de percorrer com a altitude que ele vai estar. Então, tem muito isso. Então, não adianta você colocar muito alto, que você vai quebrar a cabeça. Entre 15 mil pés e 20 mil pés, dá para você fazer um révo de boa. Ninguém lá no chão vai nem saber o que você está, que eu sei existe. Deu para pegar aí, pessoal? Essa é a edição do reabastecimento aéreo para os vídeos do F-16. Então, essa aqui é a missão noturna. E essa aqui... Espera aí. É a missão que eu criei lá para o mapa do Cálcaso. Dá para pegar de boa aí, pessoal? Qualquer coisa, dá uma olhada na criação da missão do A-10, que está na sequência dos vídeos aí, que o processo é o mesmo. Cria a missão, deixa tudo automático e carrega. O A-10, se você olhar lá, ele tem uma velocidade diferente de aproximação. Por isso, fica ligado aí, pessoal. Naquele esquema, se o vídeo for útil, compartilhe, dá um joinha, pessoal. Dá uma força para o canal aí. Sabe como é que o YouTube? O YouTube não distribui mais vídeos, não. A gente tem que se virar. Eu tenho dó daquele pessoal que ganha dinheiro com isso aqui. Valeu, pessoal! Acompanhe aí. Vai ter mais vídeos de reabastecimento aéreo. F16, você vai, pai. Acompanhe aí. Mais vídeos. Próximo dia. Valeu. Fui! Acompanhe aí.